Ó, o Leaf Mandou dezão aqui, um beijo Leaf, valeu E ele botou aqui, Chico, Ducati Multistrada Usada, vale a pena? Para passeios e viagens, só pra curtir a moto e o passeio Tem uma Cross, é pro dia a dia, já tive duas Fazer 250, XR300 Titan, Harley e Harley 1600 Ó, Leaf Eu só compro uma Ducati se eu tiver Eu, se eu tiver condição de mantê-la Ducati é tipo Ferrari Velho, das motos, entendeu? É caro Pra caramba, a moto é boa Tem qualidade, mas é extremamente Cara de manter Então se você quer comprar uma Ducati, saiba Que você tem que ter dinheiro pra manter, dinheiro pra Fazer reposição de peça Dinheiro pra fazer manutenção no lugar Apropriado, não é qualquer Oficina que tem o kit De chaves pra poder tirar Uma caixa de direção da Ducati Não é qualquer oficina que Tem o ferramental Específico pra abrir Caixa de direção, pra tirar uma Uma roda ou alguma coisa Mais específica da Ducati Então, ou você vai fazendo Uma assistência técnica autorizada Ducati, ou você vai fazendo Uma oficina que tenha Ferramental Ducati Então, sempre é caro Então, se você tem dinheiro pra manter E você tem uma pessoa pra avaliar Uma multistrada usada Pra saber se ela tá boa Abraça, meu irmão Não vejo problema, tá? Eu não teria Na condição que eu tenho hoje Eu vejo muito mais Mesmo me esforçando pra poder ter Uma Premium Eu prefiro ter uma BMW Ou uma Triumph Mas não a Ducati Ducati Acreditem, Ducati Na minha opinião Ela tá muito acima De custo De manutenção De uma BMW De uma Triumph Não entrega mais, tá? Na minha opinião Não entrega mais Ela entrega o mesmo Mas ela tem uma grife Um patamar acima De manutenção E ela não tem Um pós-venda melhor Do que a BMW Por exemplo Não tem Então É uma questão de gosto É o mesmo Eu acho que é uma analogia Que a gente faz A uma Ferrari E é uma Um Porsche Qual a minha visão De uma Ferrari? Bom, o Ferrari É um carro Pra poucos Não tô desqualificando A Ferrari De forma alguma Mas quando você vê O custo-benefício De uma Ferrari Com um Porsche Cara, a Porsche É muito mais Custo-benefício Porque você tem Uma manutenção Muito mais real Do que uma Ferrari E você pode usar Tranquilamente Um Porsche Na cidade Tranquilamente Você pode usar Um Porsche O Porsche É um carro Muito mais Eu não tô dizendo Que ele não é Um carro Um carro esportivo Um carro de nicho Não é isso não Mas o Porsche É um carro Muito mais pensado Pra uso diário Do que uma Ferrari Ferrari é um carro De nicho É um carro pra Digamos Final de semana É um carro mais esportivo É um carro pra você Colocar numa pista É um carro Pra você fazer Um uso mais específico O Porsche não O Porsche é um carro Que se você tiver condição Você pode ir pro trabalho Todo dia Se deslocar com o Porsche Até porque ele foi feito Pra isso também Ele é esportivo Mas é um carro Que dá pra você Fazer uso urbano É a mesma coisa Que eu penso Quando você faz Uma comparação Da Ducati Com a BMW Eu enxergo a BMW Como uma moto Que você pode Qualquer BMW Qualquer BMW Mesmo as mais esportivas As mais porradonas A 1000 RR Eu entendo Que é uma moto Que você tem Um pós-venda Incrível Que a BMW Entrega E é uma moto Que você ainda consegue Usar no dia a dia Pelo custo de manutenção E aí vamos até Pra uma R1250GS Cara, você consegue Usar uma R1250GS Todo dia Eu tô falando Pra quem tem grana Ok E aí você ainda vai ter Um custo de manutenção Mais baixo Do que uma Ducati Agora você pegar uma Ducati Pra ir pro dia a dia Cacete diário Assim, cara A manutenção Fica muito mais cara E o pós-venda Que a Ducati Não te oferece Igual Ao da BMW Então eu faço Essa comparação Ducati Ferrari E BMW Porsche Né É até interessante Né Porque Italiana E alemã Acho que Ficou legal Essa comparação E essa aqui É uma singela homenagem E agradecimento A todos os apoiadores E membros Deste que é o pior Canal do YouTube Pessoal, muito obrigado O nome de todo mundo Tá aparecendo aqui agora E vai aparecer no final De todos os vídeos Desse canal aqui E se você gosta Do conteúdo Quiser se tornar um membro Ou apoiador Mas principalmente um apoiador Vai lá no Apoia.se Barra Chico Sepúlveda E se você quiser se tornar um membro Toca aqui nesse botão Embaixo Seja membro Muito obrigado E se você quiser se tornar um membro